O que é possível fazer o que é possível? Você tem visto alguns casos de Covid na saída de equipa, quase metade de plantelos disponíveis agora. Isto também atrapalha completamente o trabalho deles? Sim, atrapalha. Já não tive de cancelar um treino ontem. Hoje ainda não tenho metade dos jogadores, mas não tenho de fazer sempre o que é possível. Não tenho de esperar mais para frente, não tenho de estar nos jogadores, pelo menos em número. Não tenho de saber já que em termos físico é difícil ter tudo em condições, mas pelo menos não tiver em número suficiente, já não tenho de ficar satisfeito. E maneira que ele trabalha praticamente o metade de equipa, inclusive sem guarda-feitos? Não tenho de fazer um esforço grande, tento elaborar outros tipos de treinos. Já não tinha meus planos de treinos elaborados, agora não tenho de fazer novos planos, ou seja, não tenho de fazer novos treinos a cada dia, porque não quero saber o que está acontecendo de um dia para o outro. Mas não estou bastante confiando, dali para o outro dia, coisas de melhorar. E que não tenho condições de poder ter nossa equipa em máxima força, digamos assim, em termos de número. E poder fazer aquilo que não almeja desde o início, que poder fazer um bom cano, poder lutar, digamos assim, para passar a primeira fase. É assim que tudo não nos cabeça ainda, não tenho de esperar que não estou conseguindo. Algum jogador se fica em contra na Marrocos para continuar este tacho. Para o nosso clássico que tem Marrocos máximo, como vai ser a integração necessária? Eu tenho três jogadores nesse caso que já estavam direto para Camarões, que são Júlio Tavares, Reano e Deney. Mas de qualquer forma, Marrocos não tinha desistido. Se a galera viria assim, é bom isto. Estou de lá. Porque nada que acontecer, digamos, de normal. E três jogadores que a nota têm que te competir também, porque isto tem jogo. O que é que faz a joga ONU e isto não faz a joga dia 5 ou dia 4. Daí que é mais, digamos, uma garantia em termos de jogadores que não têm lado. Eu estou a crer, tudo enquanto com o Padre, isto também tem que viajar. E com o Hítman é que ele está... Nada é impossível para nenhum jogador, para poder apanhar-lo naquele momento. Um jogador ou qualquer elemento de caravana. Mas eu tenho que cair o máximo de seriedade possível e o máximo de segurança daquela parte que toca a gente. Como viste a dia, creio que foi ante ontem. Vou dizer que, face a essa situação, vou te esperar que a Cafta faça alguma coisa. Alguma coisa é essa que vou estar referindo? Vou dizer que deve ser adiocado? Não, portanto, a referir... Aumento, a possibilidade de ter um número maior de jogadores, pelo menos inscrito, digamos assim. Porque a gente tinha dado um número que era 5, mas não é que 5 é extremamente curto. Não é só para o Cabo Verde. A maioria da equipa tem esse problema, a maioria das seleções tem esse problema. Talvez se aumentasse o número ou se tivesse alguma flexibilidade em termos de timão ou de jogador em cima da competição, ao longo da competição, tinha alguma vantagem para a equipa técnica ou mesmo para as seleções. Porque o grupo fica fechado depois de 28, se eu tiver um caso, que pode haver o seu caso, depois basta botar 11 e botem os jogados. Se eu tiver 11, vou ficar logo desclassificado. Daqui é que não vou te falar mais nesse básico. E qual que é o estado clínico para aqueles atletas? O estado clínico? Bom, o doutor já te falei disso, mas pelo menos não me enduque o que está dizendo, que é que eu te senti nada. Tu deixe-te tranquilo em termos daquela normalidade. Mas o doutor já te falei sobre isso. Bom dia a todos. O estado clínico agora é um estado que teremos que gerir em termos médicos. Temos duas facetas. A faceta de Covid. Vivemos um período de pandemia onde aparentemente o Covid está muito alto aqui em Cabo Verde. E, por outro lado, temos que gerir não só a parte psicológica como a instabilidade que se cria e também em termos de lesões desportivas. Vamos para o primeiro passo. Em termos de Covid, nós temos neste momento 11 atletas que testaram positivo. Temos que gerir. Vamos ver o que é que acontece. E estamos em cima do acontecimento fazendo testes sucessivos, seriados, praticamente diários. e aparentemente os jogadores estão todos assintomáticos, estão bem. Um ou outro uma ligeira dor de cabeça, mas nada de especial. E a moral está boa. Uma coisa que eu tenho que louvar os jogadores é que é uma equipa unida, onde todos nos apoiamos uns aos outros e aparentemente essa instabilidade emocional que se gera com essa doença tem sido debelada pelo espírito de grupo, o espírito de conjunto que tem reinado entre os jogadores. A outra parte física. É um treino relativamente condicionado porque todo o esquema de treino que é delineado pelo treinador fica logo afetado pela falta de alguns jogadores, mas há sempre formas diferentes de treinar. E é isso que os jogadores estão a fazer e temos que gerir. Por um lado a forma física deles, por outro lado as lesões. É evidente que quando falamos de lesões, temos duas formas diferentes para se perceber melhor. Os atletas de alta competição vêm sempre com pequenas mazelas que teremos. Temos que há um grupo bom de trabalho, nomeadamente o Vino, o Silvino e o Didi, que nos ajuda nesta fase de tratamento fisioterapico dos jogadores. Pequenas mazelas são tratadas com alguns aparelhos e equipamentos de fisioterapia que temos, massagens e uma recuperação funcional através de alguns exercícios de reforço ou de stretching que temos vindo a fazer. Lesões maiores que nos impossibilitem da participação. Praticamente não há e está tudo controlado em relação a este aspecto. Quantos dias vamos ter os dois disponíveis para o ministro? Quantos dias? É uma pergunta difícil de responder porque, como sabem, o Covid é perfeitamente imprevisível. Vamos tomando conta dos acontecimentos à medida que eles aparecem e praticamente é uma gestão de todos os dias. O que é hoje é uma coisa, amanhã já será outra, ontem foi diferente, de modo que vamos gerindo caso a caso a ver se conseguimos, por um lado, a parte psicológica manter o grupo unido e a moral em alta, porque sabemos que tem o CAN que é altamente importante para Cabo Verde, para a imagem de Cabo Verde. Por outro lado, é preciso ver que não se olhe para Cabo Verde como um caso único. É uma endemia a nível mundial. Todas as equipas do mundo têm casos positivos e estão a gerir isso. Mas qual é a diferença? É óbvio que, se olharmos para equipas como a Nigéria e os Camarões, eles têm um lote grande de jogadores que é muito mais fácil de haver substituições e Cabo Verde vê-se relativamente limitado nesse aspecto, o que torna o nosso trabalho muito mais difícil. Felizmente, temos um staff que é pequeno, com poucas condições, mas que eu constatei ser muito eficiente na resolução desses casos. Como está a ser o protocolo sanitário para evitar outros contágios? Vamos reparar uma coisa. A nível mundial ninguém consegue controlar como deve ser. Por mais protocolos que se façam, ainda mais com esta nova variante do Omicron, que tem características diferentes do Delta, que é completamente diferente, e a característica principal é ser altamente transmissível. Há factores que nós não conseguimos controlar. Controlamos sim, dentro da bolha, no que diz respeito à própria delegação e à nossa delegação, podemos fazer tudo para controlar e temos feito todos os protocolos necessários e suficientes para salvaguardar a transmissão. No entanto, há factores que não conseguimos controlar, que são factores externos. Estamos num hotel, bom seria se eu dissesse que ao chegar cá queríamos um hotel só para nós, sem nenhum elemento de fora, completamente fechado, mas sabe que essas circunstâncias são impossíveis. Cabe ver, por exemplo, não vai ter condições de alugar um hotel inteiro para ficarmos completamente isolados. De modo que nós minimizamos os casos. Infelizmente, basta ver, estou a falar do Omicron que é altamente transmissível, basta ver uma fenda em que introduza rapidamente, mesmo antes de ser testado positivo e já transmitiu para o 2 ou 3. Por isso, podem ver o número, se já vos foi dado a bocado, começa por 1 ou 2, 2 ou 3 dias depois já estão 4, depois estão 6 e assim progressivamente. Mas isso é o mesmo, o mesmo ritmo que acontece lá fora e nos outros países. É exatamente igual aquilo e é com isso que temos que conviver e lutar. Cadê-o muito na questão psicológica? Acredita que, à medida que vão recuperando, estarão fortes em termos... Eu penso que sim. Quer dizer, não vamos dizer que os atletas testam positivo, estamos todos contentes a saltar. Não é isso. O que é preciso é encarar os problemas de frente e ultrapassá-los. Nesse aspecto, como eu disse há bocado, os jogadores têm uma moral alta e mais do que aquilo realmente que eu estava à espera, ultrapassaram perfeitamente isso. É evidente que numa fase inicial, quando apareceu esse número, houve uma certa instabilidade psicológica que foi rapidamente vencida e, neste momento, mesmo os atletas que neste momento estão em isolamento no hotel, estão perfeitamente assintomáticos, estão bem de saúde, bem de saúde relativamente à positividade do Covid e estão a moral em alta. Houve aquele primeiro dia que estiveram realmente um bocado instáveis, mas entre eles há uma solidariedade, entre eles e os jogadores existe uma grande solidariedade e entre o staff e os positivos também existe e isso faz com que eles tenham um grande apoio e que neste momento sentem-se motivados para estar connosco. E aí E aí